E o senhor voltou, a prefeitura. Então voltei, o povo da Parnaíba me reconduziu de forma esplendorosa. Nós estamos voltando para fazer a melhor administração do estado do Piauí. Está me custindo, senador. Não, isso aí é outro dia, onde seu futebol, o Salai Carro não quis, que eu diga, aqui é calanguejo, camalão, e ele caiu, os cuspe, ele não quis. E quando eu era pequeno também, que eu assopla a rua, as velas do bolo. Os meninos não queriam, não. Aí os meninos não queriam, um pedaço do bolo. O que é de esquina? Caiu de um cusco. Mas isso aí, clica da oposição, eu nunca consegui.